E aí pessoal, tudo bem? Pra quem não me conhece, meu nome é o Edson E eu estou fazendo esse vídeo porque muitas pessoas estão pedindo pra gente voltar com as aulas de canto, né? Só que como meu tempo tá bem curto, eu não tô tendo mais tempo pra gente tá podendo retomar as aulas Então eu resolvi fazer esse vídeo, que na verdade vão ser uma série de vídeos Pra gente tá tirando algumas dúvidas referente ao canto, técnica vocal E vamos entrar um pouco também em teoria, um pouco de harmonia Pra que a gente possa ter um resultado interessante e bacana no canto Bom, basicamente, já disse meu nome pra quem não me conhece, né? E esses vídeos vão ser divididos, essas aulas vão ser divididas em módulos Nós teremos primeiro o módulo básico, depois o mais intermediário e por fim o avançado Então pra você que não tem noção nenhuma de canto, mas tem vontade de cantar Você acha legal, mas quando você abre a boca sai aquela coisa horrível, aquele negócio desafinado Ou pra você também que canta muito mal e acha que canta bem, também vai servir também Muitas pessoas não tem noção que cantam, que são desafinados, que não tem noção do canto Então vai te ajudar bastante Já você que já tá num nível mais avançado, você pode assistir depois os intermediários Mas seria interessante que todos assistissem, por mais que você tenha um conhecimento Você assistisse eles gradativos, um após o outro, desde o básico até o intermediário Bem, o que a gente vai aprender juntos aqui não são apenas técnicas Mas são os pulos do gato, são formas que a gente tem de aprender de uma forma mais rápida E de uma forma melhor também, não sei se já aconteceu com vocês, comigo aconteceu muito Às vezes na escola, num curso de inglês, num curso de informática Alguém tenta te explicar uma coisa e a professora te explica, o professor te explica E você não tá entendendo nada do que ele tá falando Mas ele acha que você entendeu Ou às vezes acontece o contrário O professor fica tentando te explicar e tentando mudar a explicação pra desse jeito, daquele jeito E na verdade você já entendeu Então o que nós vamos passar aqui da forma mais fácil possível Pra que você entenda de uma forma mais rápida e de uma forma mais objetiva Então eu vou passar algumas coisas, como aconteceram comigo E talvez possa ser que sirva também pra você Então nós vamos aprender aqui técnica vocal Um pouco do canto, vamos entrar em harmonia, teoria E fazer um geralzão Aprender é uma coisa que muitas pessoas têm dúvida Como que eu faço pra dividir voz Como que eu faço pra cantar uma segunda voz Como que eu faço um tenor, um baixo Isso e aquilo, vamos aprender também Vamos falar um pouco de música capela Que trabalha bastante essas partes de divisão de voz Então vai ser divididos em módulos E este vídeo que você está assistindo é apenas uma introdução Onde eu vou explicar aqui algumas das coisas que nós vamos aprender Então os vídeos serão aproximadamente 10 minutos cada vídeo E eu quero que vocês comentem aí nos comentários Deixem seus comentários, suas dúvidas Na medida do possível eu vou estar respondendo essas dúvidas E o mais importante de tudo É você estar ciente que você vai assistir estas aulas E você já pode ter feito cursos Você já pode ter feito outras aulas E você fala Puxa, mas eu já fiz tantas aulas e não aprendi Não tive um resultado O canto, eu... Basicamente eu comparo o canto àquela... Durepox Ou aquela Araldite também Que é um tipo de cola Que são dois componentes Se você pegar um componente só Você não consegue colar Você não consegue dar liga Não consegue grudar ela Não consegue fixar Tanto Durepox quanto Araldite E o canto é a mesma coisa Se você só tiver informação Só tiver as técnicas Você aprender essas técnicas Mas você não colocar em prática Não vai resolver de nada Não vai dar liga Vai ser a mesma coisa que você não te soubesse nada E se você só praticar Mas praticar coisas erradas Eu... Tem muitas pessoas que... Que chegam pra mim e falam Poxa, eu tô estudando o canto Mas o que você tá fazendo? Ah, eu tô cantando Todo dia eu canto algumas músicas Duas, três músicas Não vai resolver de nada Então, pra que você tenha o resultado Você tem que praticar diariamente Todos os dias Constantemente Que é o treino que leva a... A prática que vai levar a esse aperfeiçoamento Mas pra você estudar Você precisa estudar a coisa certa Tem muitas pessoas também que acabam com a voz Porque cantam músicas fora do seu tom Às vezes a pessoa tem uma voz mais grave Que fica forçando com músicas agudas Às vezes o contrário A pessoa tem uma voz mais aguda E fica tentando cantar músicas mais graves Tudo isso nós vamos aprender Achar uma determinada música Aprender a mudar o tom dessa música Pra que ela fique mais adequada Pro nosso tipo de voz Vamos aprender a achar a nossa tessitura vocal Tudo isso nós vamos aprender Nesses vídeos aqui Então, no próximo vídeo que você vai ver No primeiro módulo Nós vamos começar No vídeo 1 Desde o basicão Desde pra que uma pessoa Que não tenha noção nenhuma de canto Possa assistir e possa praticar Bem, vocês vêm me pedindo há um bom tempo Pra gente estar retomando as aulas Que a gente começou As aulas em grupo E eu não estou tendo esse tempo Pra estar retomando essas aulas Mas como vão ser vídeos rápidos Eu posso fazer aqui E passar pra vocês Vocês assistem em casa Num horário que vocês Tiverem mais facilidade pra assistir Pratiquem tudo que nós falarmos aqui E nós vamos conversando aí Ao longo do tempo Então, deixe seu comentário Se você gostar dos vídeos Você dá um curtir aí Favorita nosso vídeo Inscreva-se no canal também Que nós vamos estar tirando dúvidas Aí embaixo Nos links vocês vão poder ver O Facebook Os contatos Pra que a gente possa ir Fazendo esse feedback Tirando as dúvidas Então, esse primeiro vídeo Ele será um pouco mais rápido Menos de 6 minutos É apenas uma apresentação E pra você que você saiba O que nós vamos estar aprendendo Nessas aulas aí Valeu Obrigado a todos Tchau, tchau Tchau